Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, eu vim aqui avisar que o Mercado Bitcoin votou com a promoção. Pra você que não tem a conta ainda, aproveite, gente, porque a promoção, infelizmente, vai até o dia 28 de fevereiro. Então, aproveite pra estar ganhando mais este extra através do Mercado Bitcoin, tá certo? Mas antes disso, né, minha gente, eu vou pedir pra vocês curtir bastante esse vídeo, compartilhar com outras pessoas também que estão procurando uma renda extra. Mas antes disso, eu vou mudar o meu cheiro, é claro, né? O primeiro cheiro vai para Rosa Misticia, lá de Ararapiraca. Eu acho que é isso, viu? Desculpe, Rosa, se eu estou falando o nome da cidade errado. Um cheiro, minha linda. Vai também para o Verveton Brito, lá do Pelém do Pará. Cidade linda que eu amo. E para Andressa Nunoz, lá de São Paulo. Um cheiro, minha linda. Agora vamos lá para a tela do meu celular, que eu vou mostrar como que funciona esta promoção do Mercado Bitcoin. Bom, gente, já estou aqui na minha conta do Mercado Bitcoin. E o que é que eu gosto? Quais são os pontos positivos e os negativos, né? Porque aqui no Mercado Bitcoin, ele é muito simples de mexer. Até para quem não sabe nada de CryptoMware, é muito, muito simples mesmo. Para você colocar o seu banco, cadastrar o seu banco, cadastrar a senha, sendo os fatores, é muito, mas muito simples mesmo. Para quem não sabe nada disso, eu gravei um vídeo aqui no YouTube, mostrando passo a passo de como criar uma conta do Mercado Bitcoin. E vamos lá na promoção, né? Deixa eu abrir logo aqui e vou mostrar para vocês o valor que eu tenho investido em criptomoedas, tá bom? Mas é um valor, não é um valor muito alto, gente. Por quê? Porque a maioria eu faço transações na Byncing, que eu acho que é a melhor de todas, né? Acho que é uma das mais conhecidas. Mas para quem quiser começar e começar aqui no Mercado Bitcoin, ela é muito, mas muito simples de se mexer. Então isso facilita muito, né? A Byncing é um pouquinho mais complicada. Mas quando você pega o macete, né, gente? Acabou. Vocês fazem tudo. Três, investimento, compras e vendas, troca. É muito, muito simples mesmo. Mas lembrando a vocês que esse vídeo não é uma dica de investimento. Mas para você estar ganhando aqui este valor, tá certo? Vocês têm que fazer uma compra aqui de R$100, tá certo? Em qualquer uma criptomoedas, tá bom, gente? Mas, como eu já falei, né? Isso aqui não é um vídeo de indicação de investimento. Porque se você investe R$100 em qualquer criptomoedas, você vai estar ganhando R$20, tá bom? E outra coisa, o Mercado Bitcoin é uma empresa muito, muito séria. Sempre paga. Não existe essa de ter medo. Ah, eu vou ter medo, não vão pagar. Pagam sim, gente. Já está anos no mercado. E vale muito a pena começar pelo Mercado Bitcoin porque você não vai ter muita dificuldade. Vocês podem ver aqui, eu tenho um patrimônio de R$1.543. Não é muita coisa, mas eu já fiz várias transações aqui. Já comprei o Ips... Comprei não, vendi o Ips aqui pelo Mercado Bitcoin mesmo porque não aceita na Binance. Então, a primeira venda eu acho que foi R$1.800. Que eu, inclusive, eu gravei um vídeo. Depois vendi mais R$10.000, isso R$1.400. Depois, infelizmente, a Ups começou a cair, não é? Foi caindo. E eu sei que minha última venda foi por R$647 aqui no Mercado Bitcoin, tá bom? Porque na Binance tem algumas criptas, algumas criptas que não são aceitas, né? Infelizmente. E qual a diferença das duas? São as taxas. Aqui no Mercado Bitcoin as taxas são maiores e na Binance são bem... São menores, né? Mesmo porque não tem como competir, né, gente? Mercado Bitcoin é uma empresa brasileira e a Binance não. Mas, enfim... Vocês podem ver, eu tenho aqui em criptomoedas R$347. Em DEF R$61,50. Em Utility Tokens, né? R$487. E em reais eu tenho aqui o valor de R$647. Que, inclusive, eu nem sabia que eu tinha esse valor. Mas eu acho que foi a última venda que eu fiz da Ups, tá bom? E aqui eu vou estar invertindo esse valor em outra coisa. Mas lembrando que você tem que estar pesquisando bastante qual cripto você investir, qual que é melhor, qual que está no valor alto. Gente, comprar cripto quando está na alta é prejuízo, tá bom? Porque o segredo é comprar na baixa e vender quando estiver na alta, tá certo? Mas lembrando novamente que não é dica de investimento, é o meu... É o que eu faço. Estou dando o meu exemplo do que eu faço para estar sempre lucrando. Tá certo, gente? Olha, a Shiba já está aqui disponível no mercado Bitcoin, tá bom? Desde o 19 do 12. Tem mais três aqui, ó. Avax, Alb, tá certo? E vocês podem estar investindo. Lembrando, essa promoção vai até o dia 28 de fevereiro, tá certo? 28 de fevereiro que você pode estar baixando aqui sua conta através do link. E aí você pode colocar o valor de 100 reais aqui e começa a negociar com criptomoedas. Lembrando também, gente, que criptomoedas é coisa do futuro. Então, quem não quiser ficar para trás, coloca aí a cabecinha para funcionar. Estuda bastante. Não vá entrando assim sem entender nada porque você só vai perder dinheiro. Isso ninguém quer, né? Estuda, vê qual que é a criptomoeda, assiste vídeos no YouTube, se puder, compra o curso porque vale muito a pena mesmo. E esse ano, com fé em Deus, eu fico rica com criptomoedas. Tá certo, gente? Deixa eu mostrar aqui só para vocês. Se você quiser fazer um depósito, que é muito simples, ó. Adicione o saldo em reais da sua conta e negocie a vontade. Realizar um novo depósito, ó. Tá vendo? Tem um limite, né? Disponível em 100 mil reais, mas quem dera. É muito simples. Você cadastra o seu banco, tudo direitinho aqui. E aí, você faz o depósito, tá certo? Não tem bicho certo de cabeça. Mas isso eu não entendi, eu estou perdida. Gravei um vídeo aqui mostrando passo a passo. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês o regulamento aqui da promoção. Bom, gente, aqui está o regulamento, ó. Compartilha o link com vídeo amigos. O indicado deve abrir uma conta no mercado Bitcoin e comprar criptomoedas. Ativos a partir de 100 reais. Então, você pode comprar tokens, criptomoedas e estar investindo, tá bom? E aí, você ganha 20 reais e ser indicado também. Aí, depois, se você quiser retirar os 100 reais, você retira os seus 100 reais. Ganha os seus 20. Deixa lá investindo em criptomoedas, né? Porque foi a coisa que você ganhou. Deixa lá e quem sabe desses 20 não viram 1.500, né? Porque pode sim acontecer, gente. De uma cripto que você escolher e simplesmente bombar. É claro que nem sempre é assim, tá certo? Mas pode acontecer. Mas você coloca os seus 100 e depois você simplesmente retira e ganha os seus 20 reais. Simples assim. Tá bom? Eu acho que eu mostrei tudo. Como eu já falei antes, eu vou estar deixando o link daquele vídeo aqui. Passo a passo, como é que faz. Mas não tem bicha de cabeça. É muito, muito simples mesmo. Pra vocês que andam pesquisando aí sobre criptomoedas. Vale muito a pena estar conseguindo, né? Ter essa conta do mercado Bitcoin. E é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, gente, de curtir o vídeo novamente. Curte bastante esse vídeo. E se você for novo ou nova, caiu aqui de paraquedas, minha gente. Venham fazer parte dessa família, tá certo? Um grande granicheiro e até o próximo vídeo. Tchau!